Pararapá, a bunda dela quando bate, 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 bate o paredão E o alimento é o discão E pararapá, pararapá, a bunda dela quando bate, bate, bate o paredão Pararapá, pararapá, o mano era essa Eu juro que eu queria arrumar uma namorada Mas eu amo a fala que vai mais pra chorar Como é que me mora se eu não paro de casar Mas quem vê a língua quando eu vi essa Essa varela é muito linda, ela dá muita atenção E eu ainda em braça jogando o paredão Pararapá, pararapá, a bunda dela quando bate, 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 bate o paredão Pararapá, 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 o plano era até em casa Mas eu tô na prisão Pararapá, 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 pararapá Eu tenho um paradis santa Mas o Deus do seu sapato Eu tenho um paradis santa Eu tenho um vício, o nome dele é paredão E as vezes o lindas lá no oeste é paredão Pararapá, pararapá, pararapá A minha bunda quando bate, bate, bate mais que o paredão Pararapá, pararapá, pararapá O plano era pra em casa Mas eu tô na prisão Pararapapa, Pararapapa, Pararapapa